Oi, gente! Vamos ver qual é a nossa atividade de hoje? O que será que tem dentro desse pacote, hein? Vamos abrir? Olha só! Olha só! É uma fábrica de sorvetes! Que legal! Dá pra fazer muito sorvete com massinha! Olha só os moldes! E aqui vem a maquininha! Aqui vem o desenho explicando que aqui sai a maquininha do sorvete, ó! E aqui estão as crianças brincando! Olha só que divertido! Dá pra fazer um picolé duplo! Muito legal! Vamos lá! Então a nossa caixinha veio assim! Super bonito! Veio duas tacinhas de sorvete, veio os moldes do sorvete, a maquininha, veio cinco massinhas, uma vermelha, uma rosa, uma verde, uma laranja e uma azul, a casquinha do sorvete, o molde do picolé! Olha só que legal! Muito divertido! Vamos lá? Então agora eu já arrumei aqui e a gente vai fazer o nosso primeiro sorvete! Eu vou fazer um verde com rosa, de menta e de touchy fruit! Vamos ver como é que fica? Então a gente tem que colocar de um lado uma cor, eu vou pôr o lado esquerdo, eu vou pôr a cor verde! Vamos ver se vai funcionar! Faz um enroladinho assim, ó! Pra caber e põe lá! Assim! E do outro lado, o rosa! Então vamos lá! Vamos fazer um rolinho E pôr assim! Pronto! Agora a gente vai pôr a casquinha aqui embaixo, ó! E vamos ver se vai sair o sorvete lá! Vamos apertar! Vou segurar aqui pra vocês verem! E... E daí acho que a gente tem que puxar aqui pra fazer o fimzinho! Então vamos fazer o acabamento do nosso sorvetinho! Ó! Ele ficou assim! Vou fazer uma pontinha aqui! E... Olha aqui uma casquinha de menta com... Tutti-frutti! Vou colocar uma colher até! Então a nossa primeira casquinha já tá feita! Vamos fazer mais uma? Vamos fazer o picolé grandão agora? O picolé eu vou fazer de morango, então eu vou usar a massinha vermelha! Vamos lá! Fazer uma bolinha... E vou colocar no molde! Tem que fazer... Eu acho que tem que fazer metade... E amassar... Tá? Assim... Aí coloca o... O palito dentro, ó... Assim... E aí coloca a outra metade aqui! Agora a gente tem que fechar... Então ficou assim o nosso picolé de morango! Vamos para o próximo? Então agora eu vou fazer um... Metade laranja, metade tutti-frutti! Vamos ver se vai sair... Acho que a gente vai ter que ajeitar também! Ó, ficou bonito esse, hein? Faz uma pontinha aqui... Do nosso milkshake! Então galera, esse foi o nosso brinquedo de hoje! Se você gostou, clica em gostei! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal! Um beijo e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!